Eu não vou descer, não vou passar a malha por isso que eu vou usar É por o justo que eu sei que esse negócio Teu cheque-se que você escondeu esse amor Caso o malo do Budiça vai Teu mal de um pé não há no seu adião Carindo para mim o padrão Porque ele me deixa uma rama, amor Sua manzinha da mão Eu basta metto o posto do eu Mas se eu não se faccio aqui com tudo a vida Não pode ser, não vai passar Não pode ser, não vai passar Frato da verla Grande, na verdade, é bravíssimo seu ragazinho